Via Produtos, mais uma semana aqui no Shop Tour. Carol, agora o pessoal que assiste tá falando, bom, janeiro começou, é férias, dá pra fazer alguma manutenção em casa. Tem algum desconto, pessoal que assiste o programa? Tem, tem sim. Essa primeira semana de 2016, nós vamos começar com o pé direito. Vamos lá. Toda loja com 15% de desconto. Toda loja com 15% de desconto. Pelo site também? Sim, pelo site e também aqui na loja. Todos os produtos? Todos os produtos. Sensacional. Então, olha, vedações, você vai encontrar tudo em elétrica, hidráulica. Você pode vir aqui conversar com um dos atendentes, você também pode ligar e também pode fazer sua pesquisa pelo site. Então, não perca tempo. 15% de desconto pra você que é cliente Shop Tour. Telefone e endereço, Carol. Vamos lá. Telefone 24235533. Nós ficamos aqui na Avenida Guarulhos, 1548 Vila Augusta. Estacionamento na porta, toda a comodidade pra você. Não perde tempo e aproveita nessas férias. Coloca tudo em dia, faz a manutenção do que precisa ser feito. É isso aí. É Via Produtos com desconto sempre pra você. Vem pra cá.